Fala meus amigos, bom dia, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração, um canal este que sempre atualiza vocês de tudo o que acontece no nosso glorioso. E hoje não vai ser diferente, porque hoje temos notícias importantíssimas sobre o Botafogo. Vamos falar sobre um possível reforço que pode chegar no Botafogo, temos algumas novidades sobre isso. Vamos falar sobre o que o Textor falou do futuro do Botafogo, o que o Textor espera em relação à contratação. O Textor fez uma live para o canal Visão Botafoguense, um canal muito maneiro. O Textor fez uma live, ficou uma hora lá debatendo e separamos aqui uma parte importantíssima para falar com vocês. Além disso, vamos falar também sobre como o Botafogo vai para o confronto de logo mais contra o Cuiabá. Confronto esse que terá transmissão aqui no nosso canal, tá? Fogão do Meu Coração, você acompanha mais tarde com a gente esse jogo. Então vem com a gente, cara, vem com a gente, que você não vai perder nada aqui no fogão do meu coração sobre o nosso glorioso. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vem comigo que eu vou soltar a intro e vou voltar falando de glorioso. Vambora! E vamos começar falando do confronto de logo mais, né? O Botafogo vai enfrentar o Cuiabá e Mato Grosso e foi recebido por torcedores, cara. O Botafogo é uma torcida nacional, uma torcida que está em todo canto e não seria diferente lá em Cuiabá. O Botafogo foi recebido aí por torcedores, tá? E o Luiz Henrique tirando foto aí com o amigo botafoguense. Então o Botafogo precisa muito dessa vitória para continuar ali no topo da tabela entre os três e quatro primeiros. O Botafogo tropeçou contra o Vasco, tomou um gol bobo, acabou empatando enquanto os rivais aí, Flamengo e Palmeiras, conseguiram a vitória. E como eu falei em dois vídeos atrás, na verdade, o Botafogo tem que fazer o campeonato perfeito. Porque, cara, a gente sabe que esses times rivais, além de serem times fortes, eles também podem contar com uma arbitragem melhor que a nossa, vamos dizer assim, né? Então, cara, o Botafogo tem que fazer um campeonato perfeito para não deixar de escapar esse título. Porque o Botafogo, sim, disputa por título, ainda mais com a chegada dos reforços que estão por vir agora nessa janela. Então, assim, cara, já chegaram, né? O Alan chegou, o Igor Jesus já chegou, a Almada tá chegando. Então, assim, o Botafogo briga assim por título e temos que acompanhar todas as competições visando o título. E é assim, Flamengo e Palmeiras têm elencos ainda mais entrosados, talvez um Flamengo tenha um elenco pouco melhor ainda. Mas, assim, o Botafogo está nivelando com eles, então temos que ficar de olho. Eles conseguiram a vitória na última rodada, o Botafogo ficou apenas no empate e isso fez eles se distanciarem três pontos aí do Botafogo. Isso não pode acontecer, o Botafogo tem, sim, que recuperar essa diferença. O Botafogo, como eu falei, tem que jogar o triplo que eles pra conseguir superar aí o adversário e também a arbitragem. Então, o Botafogo não pode perder o jogo de hoje, tem. É um jogo que o Botafogo precisa vencer com todo o respeito aí ao Cuiabá. É um jogo importante, os rivais enfrentam jogos difíceis, principalmente aí o Flamengo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Então, assim, é um jogo que o Botafogo pode, sim, recuperar essa diferença. O Botafogo já está lá no Mato Grosso pra encarar o Cuiabá nesta quarta-feira. O jogo é às sete horas, vamos transmitir aqui por narração aqui do nosso canal, tá? É válido pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo possui a maior média de público como visitante do Campeonato Brasileiro. Então, a tendência aí é que o Botafogo consiga esgotar ou chegar próximo disso em mais um setor visitante, tá bom? O Botafogo, no último jogo contra o Cuiabá, venceu o jogo por 1x0 com gol de Tiquinho Soares, tá bom? E o time deve ter algumas modificações para encarar aí o Cuiabá, tá bom? Sem dar mensuário e suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo, o Botafogo deve ter Matheus Ponte como titular, cara. É uma fragilidade aí do elenco do Botafogo à lateral direita, tanto que o Botafogo busca aí um lateral direito também nessa janela. Tietchan também é desfalque por conta do corte sofrido na canela, naquela jogada que o jogador do Vasco deveria ser expulso e acabou não sendo, tá bom? Com o Hugo Moura lá, entrada violenta no Tietchan e acabou não sendo expulso, o Arthur Jorge deve colocar uma peça mais ofensiva no lugar do Tietchan. O provável Botafogo para enfrentar o Cuiabá é John Matheus Ponte, Lucas Raulter, Bastos e Cuiabano, tá bom? Podendo entrar um Marçal aí, não sei, questão física que o Arthur Jorge vai ver ali mais próximo do jogo. Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Eduardo, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Esse é o provável time, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa formação, tá bom? Então, o Botafogo vai assim contra o Cuiabá, provavelmente, e deve sim buscar a vitória nesse jogo. Então, vamos ver aí como será que o Botafogo vai se comportar em campo. Jogo 9 horas daqui a pouquinho. Cara, vamos falar um pouquinho sobre o Texto. O Texto fez uma live aí no canal Visão Botafoguense, ficou quase uma hora debatendo, inclusive apareceu com a Almada, como tá aí na foto, tá bom? E segundo o Texto, ele falou, ele expandiu um pouco o assunto reforço, reforços para o Botafogo. Segundo ele, ainda nessa janela o Botafogo pode fazer outros investimentos na casa de 6 a 8 milhões de euros. Não é nada certo, mas pode acontecer, tá? O objetivo é dar mais profundidade ao elenco. Então, cara, é um negócio perfeito. O Texto busca jogadores muito promissores, jogadores com revenda na Europa, com chances dele lucrar com esses jogadores. A grande verdade é essa, tá? Apesar dele ter uma admiração pelo Botafogo, dele gostar do Botafogo, eu acredito nisso. Ele quer o lucro, como toda empresa. Então, ele busca jogadores com potencial para a Europa, traz para o Botafogo por um tempo para ter um ganho esportivo e também de marketing do jogador, enfim. E também para passar por uma preparação antes desse jogador chegar na Europa. Quando esse jogador chega na Europa, ele consegue chegar no Lyon, que é uma porta de entrada para ele ser vendido para um clube ainda maior europeu, entendeu? Então, é um negócio de ganha-ganha muito absurdo, todo mundo ganha e ele está buscando mais jogadores desse naipe para o Botafogo, cara. Lembrando que o Thiago Almado e o Luiz Henrique, as duas últimas contratações de impacto do Texto, pelo menos do lado financeiro, podemos dizer assim, foram as maiores contratações do Brasil, tá? São as maiores contratações do Brasil. Então, o Texto busca, sim, para o futuro do Botafogo, busca, sim, esse ponto de diferença que é a vinda de mais jogadores entre 6 e 8 milhões de euros que possam ir para o Lyon no futuro, passar por aqui primeiro e ir para o Lyon no futuro e, ainda mais no futuro, ser vendidos aí, gerando um lucro para o John Texto. Muito maneiro essa informação. E para finalizar o vídeo de hoje, mas não menos importante, temos a informação diretamente aí do Mundo Carboneiro, cara. Mundo Carboneiro, que é uma página argentina, na verdade é uma página uruguaia, cara, porque o Pei Arol também está de olho no Rodrigues, enfim. E eles falaram aqui, cara, que é a possibilidade grande dele chegar para vir para o Glorioso, tá bom? A tradução está indo aqui, mas pelo que fala aqui é que o Botafogo quer o Brian Rodrigues e está sim tentando aí a contratação do... Porém, pelo que a gente sabe, o Botafogo não vai aumentar a primeira ideia que o Botafogo tinha de oferecer para o atleta, que era em torno ali de 1,2... Ele queria 1,2 milhões de salário e isso superava muito o que o Botafogo pensa em pagar para um jogador. Então o Botafogo tem uma ideia de salário, não sabemos exatamente qual é, mas não passa um milhão de reais como pensou aí o atleta. Então o Botafogo deve ter sim reuniões importantes essa semana para trazer alguns jogadores, entre eles o zagueiro, né? O Gustavo já falou do Mina no vídeo anterior e também o Brian Rodrigues pode ser um desses nomes, tá aí a informação de última hora vindo diretamente do Uruguai. Galera, o vídeo de hoje foi esse, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos e é isso, acho que é isso. Daqui a pouco tem live com o nosso amigo Gustavo e mais tarde temos aí a transmissão de Botafogo e Cuiabá, Cuiabá e Botafogo diretamente lá do Mato Grosso, valeu? Tamo junto, um grande abraço, fico por aqui.